Paquê, 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 paquê Vai ficar ficante com a teteira, a punga pra ladrão Vai ficar ficante com a teteira, a punga pra ladrão Atenção senhoras e senhores Embarque nesse carrossel Joga nessa boceira, você manda uma chapeta Balecida com a xeraca, com o tozinho que vai mandar Mas tô louco na roda, eu vou te botar pra cê tá Vou te botar pra cê tá Vou te botar, vou te botar pra cê tá Vou te botar, vou te botar pra cê tá É só papo de bota Que delícia, tô maneiro, vai na pinha, vai Bota, 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 bota É só papo de bota, 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 bota É só papo de bota, 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 bota É só papo de bota, 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 Atenção senhoras e senhores Embarque nesse carrossel Joga nessa boceira, você manda uma chapida parecendo com a xeraca, com o tomzinho que vai mandar Morrer tão louco na roda, eu vou te botar pra sentar Vou te botar pra que cá? Vou te botar pra sentar Vou te botar pra sentar É só papo de botar Que delícia, tá maneiro, banapinha vai Bota, 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 bota Bota, 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 é só papo de pota, bota Bota, 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 bota Obrigado.